Já perdi a conta de quantas vezes eu xinguei Tantos parentes e até amigos eu briguei Sempre soube quem nos governa é um imbecil Quero mandar todo dado pra aquela, aquela que o pariu Mas não adianta, essa não é a solução Será que vale tudo pra mostrar que tem razão O mar é o mesmo? Os barcos são diferentes Um mar de ignorância Que cega ou cega a nossa mente Eu quero é fazer mais Não na rede social Quero fazer mais Não em comentários de portal Eu quero é fazer mais Que julgaram tem o mal Descobri Resolver O problema real Rede mundial Brigo com desconhecidos Exejo desculpas Mudança em filme antigo Demonizando Eu crio Crio Dualidade Manifesto Manifesto O que é mais O que é mais O que é mais importante Um passo para trás Pra continuar Pra continuar Seguir Adiante O que é mais Eu quero é fazer mais Não na rede social Eu quero é fazer mais Não em comentário de portal Eu quero fazer mais E julgar o bem e o mal Descobri resolver o problema real Quero fazer mais Estão na rede social Quero fazer mais Não em comentários de botão Eu quero é fazer mais Que julgar o bem e o mal Descobri resolver o problema real E julgar o bem e o mal